Eu passo a chamar o item 32, que é o processo 48.500, 38, 32, 2013, 04. Pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e de prorrogação do cronograma para o início de suprimento de energia para a central geradora eólica Osório 3, apresentado pela Ventos do Litoral Energia S.A. Diretor Lator, doutor Edivaldo Santana. Informa que há pedido de sustentação oral. A Ventos do Litoral Energia, sagrou-se vencedora do Leirão 07-2010 e mediante portaria MME 125-2011, recebeu autorização para estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a exploração da eólica Osório 3. Em 14 de 6 de 2013, a Ventos do Litoral protocolou o requerimento com solicitação de ação cautelar para que a ANEL reconhecesse a excludente de responsabilidade pelo atraso de 45 dias na entrada da operação da usina com todas as implicações desse ato. O requerimento foi dirigido a 100 em Paraná. Em 1 de 7 de 2013, ainda sem o posto na amenda da área técnica, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de 7, a diretoria da ANEL concedeu a medida cautelar solicitada pela empresa determinada CCE que suspendesse as exigências de recomposição do laço, após garantias, outros encargos de obrigações e a aplicação de penalidades a vento do litoral decorrente do atraso na energia da entrada de operação comercial da central geradora até que a ANEL delibere o assunto em definitivo. O processo foi devolvido a 100 para a instrução. Em 16 de 8, a área emitiu nota técnica 112, contendo a análise da questão. A sustentação oral será feita pelo doutor Gustavo do Amaral Martins, representante da Aventos do Litoral Energia S.A. Sintíssimo diretor relator, assintíssimo diretor presidente, demais componentes da mesa. Alguns fatos aqui que eu gostaria que são importantes destacar. No leilão do qual a Aventos do Litoral S.A.G.O.S. Havia uma previsão que, depois com o ajuste, ficou da outorga para o dia 7 de fevereiro de 2011. A outorga saiu no dia 24 de fevereiro de 2011. Havia também uma previsão de que os contratos do CCR, eles estariam ultimados em 7 de março de 2011. Eles foram ultimados apenas em 27 de setembro de 2011. E não apenas isso. Houve o problema da participação de uma distribuidora da Amapá inadimplente com o sistema. Então, a parte que ficou para essa distribuidora, ela só foi definitivamente resolvida com a assinatura de aditivos em 20 de julho de 2012. Sabidamente, dentro do próprio modelo da concessão, ele é feito pela concessão e também com o aporte, uma disponibilização ao empreendedor de recursos do BNDES com financiamento que tomam por base os CCR. Então, há uma relação direta e evidente de causa e efeito entre esses atrasos, que não há nenhuma participação, nenhuma causalidade da ventos do litoral com relação ao atraso na outorga de 16 dias, o atraso na assinatura dos CCRs e depois na assinatura completa com os aditivos que já se vai para bem mais de um ano. A empresa tomou todas as medidas que podia para minorar essa situação. E esses atrasos que, somados com o aditivo, vão para mais de um ano, significaram num atraso de 45 dias na conclusão do empreendimento, na sua entrada em operação. É bem verdade que, num momento lá atrás, a ANEEL deu para o empreendedor a possibilidade de escolha, tendo em vista essa questão da distribuidora da Amapá. Mas, nenhuma escolha de postergar o funcionamento ou de reduzir aquele montante contratado era aceitável, porque já estava fora do planejamento econômico e dos níveis de financiamento exigidos para aquele empreendimento. Nesse processo aqui, nós já temos na decisão que deferiu o efeito liminar, no item 11 da decisão, essa diretoria colegiada já se manifestou dizendo que, em que pese a manifestação do diretor-geral, diretor-relator já mencionada acima, não consta no ofício circular número 1 de 2012, qualquer aviso aos agentes de que a não aceitação da oferta de postergação de suprimento naquele momento a recarretaria em renúncia no futuro poder ter reconhecido o atraso na assinatura dos CCRs. E o parecer sem, também diz claramente que, em que pese a frustração das expectativas, problema inerente à escolha do agente, é fato que o atraso decorrente da exclusão da CEA e da exclusão da responsabilidade de poder concedente, é de exclusiva a responsabilidade de poder concedente, a da vista que participou do certame, companhia inadimplente com o setor elétrico. Item 19 da manifestação do CCR. Então, entende a Aventos do Litoral que a questão se enquadra ao previsto no item 11.8.2.1.3 do edital, do leilão, que diz que ficam ressalvados os casos de atraso provocados por atos do poder público e ou decorrente de caso furtuito ou força maior. Há enquadramento legal para essa previsão e há vários precedentes da própria ANEEL, cita-se o da BEM Bioenergia, em que ficou-se reconhecido como excludente de responsabilidade, a existência de excludente de responsabilidade que deslocou o início da operação. Embora se tenha que, em qualquer conta, muito mais do que os 45 dias, o pedido da empresa é de que não venha a sofrer consequências, seja tida como atraso nesses 45 dias. Em algum momento a empresa pode ter achado que isso era possível de se contemporizar, mas com a elevação dos custos disso decorrente, isso inviabilizaria, isso sacrificaria, num nível muito elevado, a própria viabilidade do empreendimento. A matéria tem precedentes aqui da questão dessa prorrogação do prazo, já há a manifestação em sede de liminar e da SEM, nesse sentido, todas alcançam o limite de dias que se tem. Mas, pela relevância que isso tem ao próprio empreendimento e do empreendedor que está ligado, eu vou deixar aqui o tempo, os cinco minutos que me restam aqui, com o diretor da própria empresa, que gostaria de destacar alguns pontos, além dessa parte jurídica já destacada. Bom dia, diretor, secretário, procurador e demais assistentes. Peço desculpe no meu oportuno, vou tentar explicar apenas uma breve intervenção complementar ao que o Gustavo expôs, e acho que já os detalhes jurídicos e técnicos do processo foram bem expostos aqui pelo relatório e pelo Gustavo. Apenas simplesmente quero dar uma contextualização de onde que este processo está se enquadrando hoje, que significa o projeto Osorio 3 no sector eólico brasileiro e qual a atitude da empresa que tomou desde o inicio neste processo em particular. Como vocês podem ver aí na tela, não sei se dá para passar, Avento do Litorado é uma sociedade de propósito específico, pequena, que contempla apenas o projeto de Osorio 2 e Osorio 3, e a importância destas penalidades que poderiam acarretar a non-prorrogação do cronograma seriam vitais, porque poderíamos incumplir o financiamento con BNDES, o rato de cobertura do serviço da dívida no primeiro ano de operação poderia ser incumplido por causa destas penalidades. Então, o primeiro item que queria destacar no contexto do projeto é a importância deste processo para a empresa. O segundo item é que este projeto faz parte de um complexo muito maior, o complexo eólico de Osorio, que acho que muitos de vocês já conhecem, que foi pionero no sector eólico brasileiro, já no Proinfa, com os primeiros 150 MW, foi um dos poucos projetos que cumpriu os prazos estabelecidos naquela época, e que foi já duplicado, está sendo duplicado com projetos adjudicados nos leiloes, e continua con essa vocação de cumprir os prazos e atendimento dos compromisos dos leiloes. Inclusive, até o próprio projeto Osorio 3, começou a gerar energia, ainda que fora em provas e testes, antes do prazo de 31 de dezembro de 2012. teve apenas aquele problema da liberação dos últimos recursos por parte do BNDES, que não chegou até janeiro de 2013 e que não permitiu finalizar as provas ao projeto até 15 de febrero de 2013, como falou já o relator. Então, partindo de essas premisas, nós fizemos aqui uma pequena gráfica mostrando quais son os atrasos no cronograma que podemos discutir, que son imputáveis a terceiros, a poder público, mas realmente queremos destacar que a empresa não quer discutir todos esses posíveis atrasos, sino apenas solicitar um atraso do cronograma de 45 dias, que é o atraso que realmente foi impactado no cronograma de construção. Nos cogimos atrás das obras dos fornecedores do BNDES para viabilizar a construção do empreendimento, apesar das dificuldades que já sabíamos que existían con a distribuidora SEA. O BNDES nos apoiou, assinou um financiamento com a resalva de uma condição para a liberação de 11 milhões de reais, que era um 20% aproximadamente do financiamento do projeto, só no caso da apresentação dos aditivos e contratos que regularizavam a situação das receitas. Isso só conseguimos fazer em dezembro de 2012. Em janeiro de 2013 chegou as últimas verbas do projeto e apenas três semanas depois colocamos em operação L. Então, a empresa, como já fez no Proinfa e está repetindo agora nos leiloes, coge atrás das obras, coge atrás dos compromisos e depois, no caso de sofrer algum prejuízo, é quando ven a nela consultar qual é a solução que pode ter. Não solicitamos a prorrogação no momento em que o 90% dos outros empreendedores daquele lei não solicitou, porque realmente entendíamos que poderíamos administrar. Finalmente, por apenas três semanas, quatro, cinco semanas, não conseguimos fazer. Mas queria que ficasse clara a atitude da empresa neste sentido e a nossa disposição sempre para atender os prazos e, quando não, consultar a NEL previamente para ver qual é a solução melhor de tudo. Então, o pedido, finalmente, que a empresa está fazendo é reconhecer a prorrogação do cronograma para o início do suprimento em 45 dias e determinar o afastamento de qualquer penalidade decorrentes desse período. É, repito, muito importante para o evento do litoral e uma sociedade que não poderia atender aos compromisos do financiamento ano que vem se não atendemos esta peticão. Então, muito obrigado pela sua atenção e espero ter me expressado corretamente. Procuradoria. A manifestação aqui da Procuradoria é muito singela nesse requerimento, até porque ela está em linha já com a jurisprudência consolidada, desconegiada, que, em outras oportunidades, já entendeu que atraso no ato de outorga, assim como atraso na assinatura do CCAR, são fatores que são considerados como excludentes de responsabilidade. Poderia ainda se discutir se o fato de o agente não ter feito esse pedido no momento em que ocorreu a esse atraso, ou se indagado, se tinha interesse em alteração e ter, num primeiro momento, negado, não acatado essa proposta, se isso implicaria, em alguma forma, em uma preclusão, mas a diretoria também já entendeu, em outros precedentes, que isso não caracteriza uma preclusão. Então, isso sim seria matéria suficiente para a excludente de responsabilidade. Então, a Procuradoria opina aqui pelo provimento do pedido de excludente de responsabilidade. Em decorrência de dificuldades enfrentadas pela CEIA, além de outros motivos, no início do ano de 2012, verificou-se um cenário possível sobre a contratação das demais pedidoras ou compradoras do segundo lerão de pontos alternativos. Com isso, em 23 de 3 de 2012, a ANEL ofereceu aos participantes a possibilidade de reduzir o número de lotes ofertados ou postergar a data de início do suprimento. A venda do litoral, na época, não aceitou a oferta da ANEL. Com a concretização da exclusão da CEIA do certame, ocorrida em 5 de 5 de 2012, a assinatura do CCR de participadora sofreu atraso, sendo concluída somente em 28 de 7 de 2011, ou seja, 144 dias após o previsto. Segundo a venda do litoral, os efeitos desse atraso tiveram rebatimentos na liberação de recursos do BNDES e, consequentemente, na execução das obras da EOL e Causório 3, causando um atraso de 45 dias na entrada da operação da usina, que ocorreu em 15 de 2 de 2013, quando deveria ter ocorrido em 1º de 1º. A empresa não aportou lastro nesse período e a CCR passou a aplicar diversas penalidades decorrendo da falta de lastro, fundamentado na suposição de que ações do poder público poderiam ter prejudicado o agente na sua previsão de operar comercialmente na data do alojamento pactuado. A diretoria concedeu medida cautelar para a suspensão dos efeitos do atraso. Aqui, diga-se de passagem, foi a própria SEM, o processo já tinha sido distribuído para mim e a própria SEM, analisando o processo, pediu lá atrás que eu colocasse imediatamente na pauta essa medida cautelar, porque ainda levaria um tempo para instruir o processo até a sua definição. E dizia isso porque achava que já naquela época que tinha mérito o pedido da empresa. Isso foi feito e a diretoria aprovou. Em análise mais aprofundada, a SEM avaliou que, ainda que a empresa tenha deixado de optar pela prorrogação da entrada de operação e não tenha adquirido o laço no período de atraso, provavelmente em decorrência do elevado PLD no início de 2013, é fato que o atraso decorrendo da exclusão da SEM é de exclusiva responsabilidade do poder concedente, haja visto que participou do sertão uma compradora inadimplente com o setor alado. Na opinião da área, a frustração das expectativas em relação aos preços do mercado em curto prazo, quem viabilizou a reposição de laço em nada afeta o direito do agente de exclusiva responsabilidade. E por isso, a aplicação da penalidade pela CCR deve ser revista com o que concorda. Além disso, o atraso na entrada da operação, 45 dias, foi bem menor do que a mora do poder público em assinar o CCR, no caso, 144 dias. Do exposto, do que concedo do processo, voto por conhecer e do aprovimento a pedido de exclusiva de responsabilidade apresentada pela venda do litoral e a energia da CCR, pelo atraso 1º de janeiro de 2013 até 15 de fevereiro de 2013. Deve ser 14, porque no dia 15 entrou em operação, para ficar mais preciso. Para a entrada da operação da central geradora eólica Osório 3, determinar a CCR o afastamento de quaisquer penalidades decorrendo do atraso nesse período. Eu voto. Em discussão, em votação. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a atleta decidiu por conhecer e dar aprovimento ao pedido de excludente responsabilidade apresentada pela Ventos do litoral NGSA pelo atraso de 1º de janeiro a 14 de fevereiro. É isso? Acho que é. Eu tenho que precisar. Entrou dia 15, é isso? É, então, aí eu atraso até 14. Atraso até 14, de fevereiro de 2013, para a entrada em operação da Central Geradora Eólica Osório 3, determinar a CCE o afastamento de quaisquer penalidade decorrente do atraso nesse período. Próximo item. voulais manter. Próximo item. Próximo item.